o pessoal gravando a viva aqui do bar do petrônio bar do petrônio, lancei do recado da zema, bar do brasil é petrônio, petrônio e arlindo, ô arlindo, você vai ganhar esse jogo ou tu vai? que jogo é esse? é petrônio e arlindo, os dois caminhos azuis o arlindo é o de boné, petrônio e cabelo branco, cabeludo, é o cabeludo do cabelo branco petrônio e arlindo, arlindo e petrônio, direto do bar do petrônio pau limpa, rega limpa, nem rega suja é, rega limpa, hein pau limpa, rega limpa, hein petrônio, tu tá perigoso, hein é o canal Siluquia do Recato, gravando direto do bar do petrônio, ao vivo pra todo o brasil é petrônio, acho que você não sei o que aconteceu, nem o que vai acontecer é o canal Siluquia do Recato, arlindo e petrônio, ao vivo aqui direto do bar do petrônio é um a um jogo um a um jogo pessoal, é o bar do petrônio ao vivo, o canal do Siluquia do Recato é o canal do Siluquia do Recato, gravando ao vivo direto do petrônio petrônio mais lindo, de boné mais lindo, cabeludo é o petrônio tá cabelinho penteado, hein, tá cabelinho penteado petrônio, olha o que que tá arrisgando a ave maria, que jogo difícil gente perdiu vamos ver o que que dá é o canal Siluquia do Recato, gravando ao vivo é bem matado, hein bem matado é petrônio, hein petrônio, tu esperava bater essa bola? hein, arlindo, tu acha que eu ia perder esse jogo? não perde o jogo, pô, você não tem como perder o jogo desse aqui tem que tá dois a um o jogo vai ser o melhor o jogo que você pode ter certeza esse é o? arlindo, arlindo ao vivo para arlindo é o canal do Siluquia do Recanto gravando aqui direto do bar do petrônio é o petrônio de arlindo ao vivo para todo o Brasil canal do Siluquia do Recanto alô pessoal de seis anos da Guatinga de todo o Brasil esse é o? petrônio ao vivo e aí 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 e aí